Boa noite, está começando o Globo de Ouro E nesta sexta-feira especial, o som das discotecas foi um dos maiores hits das pistas A novela Dancing Day está um sucesso, as penéticas são titãs, uma hora Solte suas eras, saia a pedaia, sempre nesta festa, e leve como seja Seu sonho é solto, é do seu corpo, lindo, leve e solto A gente assiste, senti, solte, dança, sem querer dançar Na nossa festa, vale tudo, vai ser alguém poder, como você